Olá estudantes do ano ano, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é a professora Lida Paixão e vamos iniciar mais uma quinzena de estudos em língua portuguesa. Hoje é a nossa 25ª aula. No bloco de estudos de vocês, dessa quinzena, nós fizemos de maneira diferente. O primeiro grupo de aulas já é a aula de prática de leitura e produção textual, em que vai ter a indicação literária dessa quinzena, que é o livro Alienista, do grande escritor Machado de Assis. E aí os outros blocos de estudo vem com o uso linguístico, com as questões de uso linguístico a partir desse conto, certo? Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós não vamos iniciar com leituras de interpretação, porque nós vamos deixar isso para a aula de PPT, até porque no bloco de estudo que vocês têm lá é o conto do Machado de Assis, que tem essas atividades, certo? Mas para iniciar, só para dar um gostinho, vocês vão ver aqui comigo o primeiro parágrafo desse conto, que é dividido em capítulos e o primeiro capítulo é sobre a Casa Verde, que é um local em que o alienista, a personagem lá, vai estudar as pessoas da cidade. Então vamos ver aqui o que diz? Vejam só, as crônicas da vila de Itaguaí dizem em tempos remotos viver ali um certo médico, o doutor Simão Bacarmarchi, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudaram em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos, regressou ao Brasil e não podendo o rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. E aí a gente vê que o conto continua, vai falar de como que ele ficou lá na vila, o porquê que ele queria um local para ser essa Casa Verde. Então no decorrer do conto vocês vão ver isso, certo? Mas o que a gente pode falar mais dessa obra? Vejam só. Então aí, essa obra, o alienista, ela foi lançada em 1882, é do Machado de Assis, é da Escola Literária Realismo, que vocês vão estudar um pouquinho mais na frente, no ensino médio sobre as escolas literárias. O narrador, ele é onisciente, é narrado em terceira pessoa, ele não participa da história. As personagens principais, é o doutor Simão Bacamachi, a dona Evarista, sua esposa, o Crispim Soares, que é o boticário farmacêutico da cidade, muito amigo do Simão. O padre Lopes e o Porfírio, o barbeiro. Esse livro, quando vocês encontrarem comentários sobre ele, sempre vai falar que é uma crítica social e também uma análise psicológica, porque ele vai detalhar bem as personagens fazendo essa análise, certo? Mas, no bloco de vocês, vocês vão continuar a leitura, tem o primeiro capítulo todinho, né? Falando da Casa Verde, mas hoje a gente vai trabalhar dois usos linguísticos, né? A partir da narrativa desse conto. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. Mas o que é as figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos usados para realçar a mensagem, dar ênfase ao que se quer expressar. Então, a literatura, os textos literários, utilizam muito das figuras de linguagem. Como o texto, o alienista, ele é um texto literário, em que Machado de Assis faz toda essa descrição, né, das personagens que nós vimos, tanto a descrição física como psicológica, ele vai recorrer muito de figuras de linguagem para dar ênfase no seu discurso, certo? E aí, a primeira figura de linguagem que nós temos, vejam só, é a metáfora, né? A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes. E cujo termo comparativo, ele fica subtendido na frase. Ou seja, ele fica escondido, implícito. Você não consegue identificar esse termo comparativo. Vejam só esse trecho que está aí, que é retirado do conto, né, o alienista, que diz o seguinte, O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno. Nem a menor praga veio quebrar a superfície da fronte quieta como a água de Botafogo. Então, as palavras que estão em destaque em mim vermelho, o metal de seus olhos é a metáfora, porque ele está comparando, né, esse metal, chamando os olhos dela de metal, comparando com a característica dos olhos, sei o quê? Duro, liso, né, eterno. E aí, ele vai descrevendo essa personagem. Esse trecho é um trecho que ele vai falar de uma das personagens na narração e nós percebemos o uso dessa figura de linguagem, certo? A próxima, vamos ver a próxima, que é a comparação. A comparação explícita, ou seja, ela, ao contrário da metáfora, ela utiliza conectivos de comparação. Então, como nós vimos no trecho anterior, a metáfora, ela é uma comparação implícita, em que você não vê os termos comparativos lá no trecho. Mas, já nessa figura de linguagem, isso acontece. Vejam aí esse trecho, né, que é o finalzinho lá daquele primeiro que nós lemos, em que lá naquele trecho, ocorre tanto a metáfora como a comparação. Olha aqui. Veio quebrar a superfície da fronte quieta, como a água de Botafogo. Então, ele usou o conectivo como, que é uma conjunção comparativa, né, para comparar com a água de Botafogo. Então, sempre que vocês veem essa figura de linguagem, ela vai vir com esse conectivo, ou assim, ou tal qual, que está ali em destaque, certo? A próxima é a sinestesia, né, que é a sinestesia, né, é uma figura de linguagem, que acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Então, você sabe que nós temos cinco, né, sentidos, que é o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição. Então, a sinestesia, ela vai trabalhar com os órgãos do sentido. Ela faz isso utilizando dessas sensações por meio das palavras. Então, ela exerce essa função, certo? Olha aqui esse trecho. Enquanto ela comia o ouro com seus olhos negros, o alienista fitava e dizia-lhe ao ouvido como a mais pérfida das alusões. Vejam só que nesse trecho, ele consegue trabalhar com vários órgãos do nosso sentido, né? Comia o ouro com seus olhos negros. Então, comer já lembra o quê? Lembra o paladar. Seus olhos negros lembra a visão. O alienista fitava também é a visão. Dizia-lhe, né, que é o falar, o ouvido, ouvir, a audição. Então, perceba que nesse trechinho você tem paladar, a visão e a audição, né? Esses órgãos do sentido dialogando aí com essas palavras que foram utilizadas, certo? Também é um trecho que descreve, né, uma análise psicológica de uma personagem aí. A próxima, a próxima é o eufemismo. O eufemismo, ele é utilizado para suavizar o discurso. Então, vejam só, quando ele utiliza lá o título do capítulo de Casa Verde, né, ele dá um tom suave para não chamar de quê? De manicômio, hospital de loucos, né? Então, certamente, esse Casa Verde, ele é um eufemismo, né, do que aquele ambiente significa. Durante a narrativa, vocês vão perceber isso. O outro eufemismo é quando ele descreve a personagem que é a esposa lá do médico, do doutor Simão, a dona Evarista, que ele fala assim, dona Evarista era mal composta de feições. Então, esse mal composta de feições é um eufemismo, né, porque fica subentendido o quê? Que ela não tinha uma aparência boa, né, era uma pessoa feia. E aí, durante toda essa narrativa, a dona Evarista, ela sempre usa um eufemismo para descrevê-la, né? Ele sempre utiliza essa figura de linguagem. A outra figura de linguagem que é bem marcante nos textos de Machado de Assis, tanto nesse que vocês vão ler como em outros textos que vocês vão ler no futuro, é a ironia. O Machado de Assis, ele é um escritor conhecido justamente por escrever os seus textos sempre com ironia. Sempre ele escreve algo para dizer outra coisa, né, que essa é a função da ironia. Então, a ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Olha só esse trecho aí que está todo marcado, né, ele é todo irônico e diz o seguinte, como alistar-me se o novo governo não tem inimigos? Então, é totalmente o contrário. Lá durante a narrativa você vai ver que o governo, ele está sofrendo, né, com bastante revoluções na época e aí nessa fala de um dos personagens, o Machado de Assis deixa claro essa posição dele que ele é irônica, né, nos seus textos. Certo? Essa outra imagem, vejam só comigo aqui, é a divisão das figuras de linguagem. Além dessas que nós trabalhamos, que são bem marcantes nesse texto que vocês vão estudar ou alienista, existem outras figuras de linguagem que vocês vão estudar mais à frente no ensino médio e em outras aulas porque as figuras de linguagem são vários recursos, né, que o escritor utiliza para dar ênfase no seu texto. Então, a figura de linguagem ela é dividida em quatro grupos. Primeiro grupo é a figura de construção ou sintaxe, né, que é na maneira de você construir o texto que são essas aí, ó, o hiperbato, a elipse, o zeugma, pleonasmo, policindeto, assindeto, anacoluto, anáfora e silepse. Então, são vários. É a maneira como o texto é construído, é muito utilizado em poemas, esses... Também, texto narrativo tem, mas mais em poemas esses tipos de figuras aí. O outro que está aqui de roxinho, né, azuis, é a figura de palavras ou tropos, né, que chama, que nós estudamos duas delas aí, né, três, na verdade, que foi a comparação, a metáfora e a sinestesia, mas também tem a catacrésia, a metonímia e a antonomásia, tá? O outro grupo de palavras são as figuras de pensamento, que também tem muito delas, que é antítese, paradoxo, eufemismo, que nós vemos, né, no trecho aí, a ironia, que também estudamos, hipérbola, personificação, gradação e apóstrofe. O outro grupo são as figuras sonoras, que também é bem recorrente de poemas, tirinhas, é a gasquês, que são a aliteração, a assonância, a onomatopeia e a paronomásia. Então, eu falei todos os nomes para vocês saberem que não existe só aquela que nós destacamos, né, no texto lá, existem outras, certo? Além da figura de linguagem, outro assunto é a pontuação. Então, lá no texto também tem algumas questões de vírgula para a gente relembrar, olha aqui. Então, a vírgula, a primeira regra que ela é usada para separar termos que possuem a mesma função sintática. Outra regra, isolar o vocativo, veja isso aí. Olhe, Dona Evarista, disse o Padre Lopes. Então, o vocativo é o termo que fala com alguém no discurso. Sempre que você for isolar um vocativo, usa vírgula. O outro uso da vírgula é para isolar o aposto, né? Olhe, Dona Evarista, disse o Padre Lopes, o bigário do lugar. Então, a palavra bigário do lugar, ele é o aposto, explica quem é o Padre Lopes. Outra função das vírgulas é para separar expressões explicativas, conjunções, conectivos. Então, quando aparecer isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, não entanto, sempre vai vir após vírgula ou entre vírgulas. E aí, lá no bloco de vocês, tem algumas questões para vocês observarem por que utilizou a vírgula, ponto e vírgula e os dois pontos. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Ficamos aqui com a nossa aula de hoje. e a nossa frase final é as raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Então, estudem sempre, estudem lá o assunto que nós vemos, as figuras de linguagem e a pontuação, como está aqui um mapa mental no quadro. É só aquilo que nós estudamos e eu espero que vocês aprofundem mais ainda o estudo sobre figuras de linguagem. Certo? Tchau, um abraço e até a próxima.